Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 27 de abril, uma quinta-feira da nossa terceira semana da quaresma. Ontem você lembra a história de... terminamos a história de Estevão e depois então começou a história de Filipe, também citando São Paulo, mas a história mesmo que entrou a história de Filipe. E Filipe então, naquela perseguição, foi com a família dele para São Maria e lá então ele pregou o evangelho e se formou uma comunidade. Mas Filipe tem uma história bonita. Veja só o que aconteceu. Aqui estamos no capítulo 8, versículo de 26 a 40. Nós temos a história de um funcionário, de uma rainha da África que recebe a evangelização por Filipe. Veja só o que aconteceu. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Pouca gente passa por lá. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candás, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Quer dizer, ele era pagão, mas ele aceitava como Deus, o Deus de Israel. E ele então foi em peregrinação. Portanto, ele seguia, embora pagão, seguia a religião dos judeus. E ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro. Carro aqui, você não pensa que a carro é tão móvel, né? Era uma espécie de charrete, vamos dizer, né? E ia lendo o livro do profeta Isaías. E aí então, o Espírito disse a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E aí Filipe saiu correndo, ouviu o eunuco ler o aquele antigamente, ele não lia assim, sem falar. Apareceu, aprenderam depois, né? Ele lia e a voz alta. E o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E aí ele perguntou para esse fulano, você compreende o que você está lendo? E o cara respondeu, como eu posso se ninguém me explica? Então, convidou o Filipe para subir junto com ele no carro e foram conversando. E aí então, ele pediu para o Filipe que explicasse. Um trecho era daqueles cânticos de Javé, do servo de Javé. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e com um cordeiro diante do seu tosqueador, e mudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Seus descendentes, quem os poderá enumerar? Por sua vida foi arrancada, sua vida foi arrancada da terra. E aí então ele pergunta para o Filipe, de quem o profeta está dizendo isso? Está falando dele mesmo ou se refere a algum outro? Então daí, o Filipe começou a explicar. E daí ele anuncia Jesus Cristo, fala de Jesus. E esse administrador da rainha de Candace, ele ficou assim, realmente apaixonado por Jesus. E quando estão no caminho, ele fala para o Filipe, Filipe, aqui tem água, tem um riozinho ali. Quem me impede de receber o batismo? E aí então o eunuco mandou parar o carro, os dois desceram e Filipe batizou aquele homem. E aí quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o funcionário, esse eunuco, não viu mais Filipe e continuou a sua viagem cheia de alegria. E Filipe foi parar em outro lugar, onde também foi evangelizar. Veja que história interessante essa, né? Aquele homem, que nem judeu não era, mas interessado na Bíblia, começa a ler um trecho, aí deu o Espírito Santo e manda Filipe, Filipe explica para ele e ele pede o batismo. E o batizado se torna, assim, praticamente o primeiro pagão que entra na igreja, que é o primeiro que é o batizado dele, desse povo. Inclusive, hoje, a Etiópia é um país cristão. É interessante a liturgia deles, é diferente um pouco da nossa, mas são cristãos como nós, não é? Então, veja os caminhos de Deus, não é? Como Deus encontra meios de ir ao encontro das pessoas que têm o reto coração. Então, agora uma bênção para você e para a sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço grande, mas grande mesmo, e até amanhã, se Deus quiser.